Se vocês prestaram atenção, quando eu vou pra frente, eu dou uma pausa assim, meio que no monociclo, pra que vocês entendam que quando eu vou pra frente, eu dou start na minha mão. E isso dos dois lados, fui pra frente, joguei a clave, fui pra frente de novo, joguei de novo. Isso você começa com uma clave, foi pra frente, jogou, isso no movimento, depois você vai ficar craque no movimento, isso no movimento, depois você vai ficar craque no movimento, o movimento é sexy. E você nem vai mais precisar dessa dica ou dessa pausa pra você fazer o malabares. Depois pegou duas claves, foi pra frente, jogou, foi pra trás, jogou a outra, foi pra frente, pra você sempre se basear a saída do seu malabares aqui, ó, quando o monociclo no pêndulo está indo pra frente. E aí se você gostou desse vídeo, do conteúdo dele, compartilhe com todo mundo, curta a nossa página lá no Face, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, e é isso aí, galera. Um abraço pra vocês e até logo. Alô, peraí, soma aí da parede. Claves, ensinar você a jogar três do seu monociclo. Beleza?